O Nama Shivaya Namastê Hoje estamos começando a nossa décima segunda sessão E a prática do... Como é o nome daquilo? Pavana Muktasana de hoje Vai ser um Pavana Muktasana parado Considerando que a gente está aqui chegando no número 12 Teoricamente a gente já Teve um tempo, meia hora, uma hora, quinze minutos Ou qualquer coisa que seja De preparar o corpo E aqui a gente está fazendo a transição Para começar o Nathodhana em si Ok? Então A gente vai fazer um pouquinho de O Nama Shivaya hoje E a ideia é Assim, no dia a dia Quando vocês forem fazer a prática do Nathodhana Vocês podem fazer cinco, dez Assim, sete e oito Eu não recomendo não Que leva um tempo Sete e oito no eclipse A gente faz fora disso Bom Então esse O Nama Shivaya Ele vai ser bem Digamos assim, prolongado E eu gostaria que vocês praticassem Uma consciência Sobre a inspiração E a expiração Durante essa prática Ok? Então Por exemplo Inspira Infla Lá o diafragma Diafragma Nessa expiração Você está puxando o diafragma para cima Agora inspira o diafragma para baixo De novo o diafragma para baixo Nessa última parte do Shivaya Muitas vezes o ar vai acabar É verdade E aí o que você pode fazer Shivaya Sabe? Não morrer Ali no meio do Nama Shivaya Mas É começar a ter essa perspectiva Você não está só fazendo mantra Você está ali trabalhando Você provavelmente vai aquecer teu corpo Com essa prática Ok? E logo depois disso A gente já fez Bástrica A gente já fez Kapalabate A gente já fez Aquele Pranayama do Udjas Etc Quem preferir sentar em Vajrasana Ok? Quem preferir sentar em Padmasana Ok? Vê como vocês preferem Não é obrigado Estar ali na sofrência Mas assim O importante é que a sua coluna Esteja alinhada A parte de trás da sua cabeça Esteja sendo içada Para cima suavemente O seu queixo esteja sendo suavemente Trazido para dentro De forma que em cada momento Você sente mais espaço Sendo restaurado na sua coluna Ok? Aqui hoje a gente vai fazer somente Doze vezes Está de bom tamanho Para combinar com o número da sessão Mas assim Até vinte e sete Dá para levar Fica uma meia hora Mais ou menos Fazendo isso Ok? Não recomendo que vocês façam Vinte e sete todo dia Mas de vez em quando Umas dozezinha Quinze Dali uns dez Quinze minutos Dá para aguentar Ok? Muito bem Então vamos colocar A mão no centro do tórax Vamos convidar Para que nossas mestras Guias, mentores E seres de luz Abençoem Esta prática Inspiremos Aum 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 Podemos relaxar as mãos Observe se elas ficam melhor apoiadas Com o dorso ou com a palma Sobre as costas do joelho Veja que fica mais confortável Inspiremos Aum 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 Om Namah Shivaya Om Namah Bhagavate Vasudevaya Dhamvantaraya Amritakala Sahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Nama Om